Falei em mim, São José Falei em mim, São José Por Cristo Senhor nosso, amém Vigésimo sexto dia Quanto a mim sou pobre e desvalido, socorrei-me, ó Deus Sois meu protetor e libertador, Senhor, não tardeis mais Salmo 69, versículo 6 Ouçamos São José Mais uma vez a caminho, passamos por algumas construções gigantescas As famosas pirâmides Muitas delas, segundo as histórias que ouvimos de nossos antepassados Foram construídas possivelmente pelo trabalho escravo do nosso povo A fé do povo egípcio é muito diferente da nossa Mas éramos estrangeiros e fomos acolhidos por essa gente Por isso, não nos cabe julgar Entre idas e vindas, chegamos à cidade de Heliópolis, banhada pelo rio Nilo Onde vivemos por um bom tempo Essa localidade estava sendo constantemente saqueada pelo Império Romano Mas uma pequena comunidade de judeus nos acolheu E montaram uma casa para nós Então, logo começaram a aparecer trabalhos para mim Foi em Heliópolis que Jesus foi crescendo Deu seus primeiros passos e falou suas primeiras palavras Nas vielas desse lugarejo, correu e brincou como qualquer outra criança Existia perto de nossa casa uma bela árvore Sobre a qual Maria passava um bom tempo brincando com Jesus O tempo foi passando E assim quase nos esquecemos da ameaça de Herodes Porém sempre pairava sobre nós A dor de saber que aquele não era nosso lugar Éramos apenas estrangeiros A fé é o encontro pessoal com a divindade Não cabe a ninguém julgar Nem mesmo condenar a fé do outro Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Fecundastes o seio virginal de Maria E escolheste São José Para ser o Pai adotivo de Jesus E o Guardião da Sagrada Família Eu te louvo por teu amor incondicional por mim Por minha família e por toda a humanidade Senhor, é a tua providência que tudo rege Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares Estão em tuas mãos Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade Deus Pai, eu te peço que São José Seja o protetor da minha família E que por intercessão dele Nenhum mal crie residência em nosso lar Que ele olhe e vele por nossas necessidades E que nunca nos falte o sustento diário Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia, o respeito E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus Lembro-me agora dos membros da minha família Coloque os nomes das pessoas pelas quais você reza E os coloco no coração casto de São José Para que sejamos abençoados neste momento Durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte Eu confio, amo e espero Assim como teu servo São José Amém Pedindo esta graça E todas as graças que nós queremos Suplicar nesses três meses com São José Eu convido você a rezar Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Falei em mim São José Amém